Aí eu tomo a decisão, faço um pacto com a minha vizinha. Agora a gente vai fazer caminhadas todos os dias. Ou melhor, me matriculo numa academia, convoco a minha amiga e agora a gente vai começar uma vida fitness. E a gente vai faceira da vida e começa a se exercitar. Mas quando eu subo na balança, não emagreci uma mísera grama. Pô, Júlia, aí eu vou ficar me esforçando à toa. Por que é que isso acontece? Eu sou a Júlia, especialista em resultados pessoais e fundadora dos programas da Meta Clara. Nesse canal, compartilho com você dicas extraordinárias e conteúdos maravilhosos que vão ajudar você a alcançar resultados incríveis na sua vida. Com exercícios que são muito simples, que vão do seu corpo, sim, à sua mente. Nesse quadro, Júlia Ativa, você vai aprender dicas fundamentais de como otimizar os exercícios na sua rotina. Porque, claro, quem movimenta o corpo, movimenta a vida. E você vai aprender que o exercício é um dos pilares básicos para você alcançar resultados em qualquer área da sua vida. Já vou aproveitar e te fazer um convite. As inscrições para a semana Meta Clara Emagrecimento já estão abertas. E durante essa semana, fique atento, você vai aprender como que você desbloqueia o seu emagrecimento. O que é que está te bloqueando de emagrecer. E você vai entender como você pode emagrecer 12 quilos em 12 semanas. Vem comigo! Júlia, a parada é a seguinte. Aí eu começo a me exercitar, mas eu sofro. Mas sofro! Aí eu começo uma dieta, faço tudo certinho, Júlia. Mas tudo certinho, me empenho mesmo. E aí, poxa, depois de tanto esforço, nada da porcaria daquela balança baixar. Mas o pior, eu vou te falar. Aí, beleza, você chega em casa destruída da academia. Vai comer ovo e saladinha e o marido está lá. Comendo de tudo e mais um pouco. E aí, é assim, né? A desgraça do marido é assim. Ele come, come, come e não engorda. Você só respira e já engorda. E o marido, quando ele resolve... Agora eu vou emagrecer. Estou achando que estão meio barrigudinho? Ele corta a serva. E tá tudo certo. Já começa a emagrecer. Olha, vou te falar. É foda. Minha amiga, se você se identificou com essa história, fica suce, meu bem. Eu, você e mais toda a torcida do Flamengo. Uma loucura isso. Quando eu decidi compartilhar com vocês toda a minha rotina, eu tinha chego no meu limite. Aí, eu tava, gente, com barriga celulitosa. É sério, barriga celulitosa. Pode acreditar. Isso lá em 2015, mais ou menos, que foi essa mudança. E aí, quando eu emagreci meus 15 quilos em 3 meses, eu resolvi, então, após manter esse peso, compartilhar com vocês parte da minha rotina, do que eu faço e como eu me mantenho assim. Se você não vê resultados quando você se exercita, pode que esteja acontecendo alguma coisa dessas opções que eu vou falar pra você agora. Você pode estar recebendo um estímulo errado. Você pode estar fazendo um exercício que não seja o mais indicado para o seu biotipo. E aí, você não tem uma queima de gordura. Número 2. Você pode estar muito fissurada na balança. Aí, você vai, faz o exercício. Aquilo é altamente sofrido pra você, porque você quer ver resultado na balança, sobe na balança e não baixou nada. E aí, você se estressa com isso e começa a liberar muito cortisol, que vai impedir também o seu emagrecimento. Terceiro, e acontece com muita frequência. Você pode estar comendo mais porque está fazendo exercícios. Tem pessoas que chegam a me contar que sentem mais fome quando fazem exercícios. E mais! Bem, hoje eu fiz exercício, só esse docinho não vai fazer mal. E aí, você acaba pensando que como você se exercitou, pode comer um pouquinho mais. E aí, você acaba não gastando... Nossa, me embolei! Acaba não gastando mais calorias do que o que você consome. Para você emagrecer, você precisa gastar mais calorias do que você está consumindo. Então, vamos ver como está essa balancinha. Cada vez que você focar na dor, na dificuldade, no sofrimento em se exercitar, você vai se sentir cada vez menos motivada para seguir em frente. Mas agora, o que eu preciso? Que você me conte aqui embaixo, nos comentários, qual é a sua experiência com atividade física, quais os exercícios que você fez e não teve resultados. Eu quero saber da sua história. Como que foi para você fazer exercícios, teve resultado, não teve resultados. Me conta aqui embaixo detalhadamente para eu conhecer um pouquinho mais sobre você. Vamos desvendar todos esses mistérios. E juntas, nós vamos aprender por que isso acontece lá na Semana Meta Clara Emagrecimento. Por isso que eu estou perguntando para você e preciso que você relate a sua experiência. Porque ela será abordada nos nossos estudos de caso lá na Semana Meta Clara. Então, se você ainda não se inscreveu para a Semana Meta Clara Emagrecimento, o link de inscrição está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então, se inscreva e eu te vejo lá. Se você gostou desse vídeo, conhece outras pessoas que têm uma dificuldade tremenda em emagrecer, que são empenhadas em se exercitar e mesmo assim não obtêm resultados, marque essas pessoas, convide elas, manda esse link pelo WhatsApp, vai ajudar muita gente. E aí sim, nos vemos no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.